Falando sobre política, deputado e presidente da Assembleia, Ricardo Marcelo, como é que está acontecendo as reuniões do blocão, no qual o PEM está fazendo parte? Nós ainda não estamos fazendo parte do blocão. Nós estamos fazendo algumas ponderações, algumas avaliações, para que a gente possa realmente discutir o nosso ingresso no blocão. O Santiago tem anunciado que vocês estão fazendo parte. O Wilson também, até agora, em algumas oportunidades, está dizendo que vai fazer parte. E juntamente com o PEM, nós temos conversado para que a gente possa ingressar juntos. Porque eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação com o pé no chão, para que a gente não venha a correr riscos o nosso partido. O partido hoje não é meu, o partido é daqueles que acompanham o partido. Então é preciso a gente conversar com todos para decidir. E só decidimos em conjunto. O PEM está decidido para fazer parte da oposição? O PEM hoje é oposição decisiva. Não deixou de ser independente? Não deixou de ser independente, é um partido oposicionista. Não é o governo, mas é uma oposição, aquilo que está errado na Paraíba, que a maioria das coisas aqui não funcionam bem, como a saúde, a segurança, a educação. Tudo isso a gente tem avaliado friamente e chegamos à conclusão que nada está funcionando direito. E é preciso que a gente fique do lado do povo e não do lado de palácio, do lado de governo. Nós queremos dar nossa contribuição para que as pessoas possam verdadeiramente ser orgulhadas de um partido, do seu candidato, do seu deputado. E nós queremos fazer uma política diferente, uma política de escutar, de ver e decidir em prol da população. Como é que você vê a questão do mal-estar no hospital de trauma entre os deputados e o secretário de saúde? Eu acho uma coisa extremamente absurda, porque os deputados estão fazendo aquilo que está determinado na Constituição, dentro das suas prerrogativas de fiscalizar. Agora, a intolerância do secretário, que me surpreendeu muito, que eu pensei que fosse uma pessoa equilibrada e não é. E isso também é uma conjuntura desse governo, que de uma certa forma, ele agride as pessoas, não respeita os poderes e não respeita sequer a liberdade de expressão das pessoas. Então, nós estamos convincentes que existe algo de errado, porque se não tivesse, não teria uma agressividade tão grande de uma pessoa que representa a saúde do Estado. Se houve exageros por parte do secretário, é porque tem algo de errado também na estrutura dos hospitais. O PEM pode ter candidatura própria no próximo ano, para o governo do Estado? Olha, nós estamos hoje convencidos de que nosso potencial é muito grande, estamos sendo aí contactados por várias correntes políticas que estão no patamar de disputa e que sempre nós estamos sendo contactados para nós fazermos parte de uma chapa majoritária. Isso vai depender muito do povo, eu não acredito em prognóstico, e político, se você não tem o apoio popular. Então, vamos aguardar que o povo se manifeste e daí sim nós vamos tomar a decisão correta e exata. Ricardo, veneziano ou Cássio? Olha, nós estamos discutindo, vamos conversar. Tem Cássio, tem veneziano, Cássio é um amigo, veneziano é amigo também, o PMDB, nós nos relacionamos muito bem. Ricardo é inimigo? Não, não é que seja inimigo, é porque é uma pessoa que é difícil de você conviver. Não, não é como a gente... Então, está descartado com o governo? Ah, lógico que sim, é difícil a gente conviver com uma pessoa que não tem respeito, que acha que o sol nasceu só para ele. O sol nasceu para todos, o governo não é do Ricardo, o governo é da Paraíba. Então, essa que é a nossa questão. Nós não personificamos o nosso partido, nem a minha posição de poder, de presidente de um poder. Nós queremos conviver plenamente com a sociedade, discutindo, conversando, recebendo ideias, recebendo sugestões, isso que é o mais importante para todos.